E aí pessoal, vou ler a história para vocês da carta O As de Ouro, olha só, carta. Eu vou estar lendo diretamente o livro aqui para vocês conhecerem a história dessa carta. Uma coisa que eu acho interessante é saber o significado das cartas e também a história. Olha só, O As de Ouro, a semente no jardim. Eu sou o material e a forma como ele é processado. Estou em você e em toda a sua volta. Eu sou o meio pelo qual você me percebe. Você precisa de mim porque sou eu seu meio de sobrevivência. Mas você me ama porque comigo você cultiva beleza. Você me encontrará na matéria-prima, na primeira semente plantada na terra. No suco, no arado e na união com a criança no ventre. Você me exibirá com orgulho, como uma joia sobre o peito, como moeda nas mãos. Uma arquitetura elaborada e todas as melhores comodidades da vida. Mas nunca se esqueça, quando você tiver conseguido realizar todo o seu desejo material e se sentir e se sentar no trono de ouro e outros metais preciosos que até as melhores coisas da vida tiveram a origem mais simples. Uma centelha de quase nada aguardando na semente do jardim. Aguardando na semente do jardim. Essa carta pessoal é uma carta positiva relacionada a muita vitória. Essas coisas sim a ganho. Termos e conceito. Eu falo um pouquinho meio errado, tá pessoal? Termos e conceito. Olha só, o lado espiritual refletindo no cotidiano. Um começo humilde para grandes planos. Semente sendo plantada para o futuro. O início de um investimento e projeto. Recurso à sua disposição. O mundo material, o corpo e a saúde. Materiais brutos ainda não processados. Então pessoal, essa é a origem dessa carta, tá bom? Para outro significado dela no amor, no trabalho, saúde. Você também pode conferir aqui no canal o significado separado. Significado por significado. Beleza pessoal? E até o próximo vídeo.